Tá, 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 a ceia não quer falar de ofertas nesse Natal, desculpe, mas olha que ofertaço, macaquinhos, short dolls por 59 mil cada, olha aí, biquínis por 89 mil cada, gostou, né? Agora, você sabe o que ele quer que eu faça? Esqueça as gatas, vê se tá certo, pulo a cerca, dou um beijo na velha e digo, esse é seu presente, babó. Eu vou passar na sua telada. Mas é o que eu tenho me perguntando. Eu vou passar na sua telada.